Fala galera, beleza? Você também que é apaixonado por tecnologia que nem eu, você está no lugar certo. Então, hoje eu trouxe pra vocês o unboxing de um monte de bujinganga tecnológica do AliExpress. Comprei um monte de coisinha e sem enrolação, vou começar a abrir isso aqui pra vocês. Roda a vinheta! Eu sou o Breno Sobrinho e você que não é inscrito no canal, já se inscreve no canal pra você participar de tudo o que acontece por aqui. Unboxing de produtos eletrônicos, tecnologia e um monte de dica de audiovisual bacana, valeu? Vamos lá pra abrir esse monte de bujinganga aqui? Vou logo rasgar esse saco aqui. Comprei um monte de coisinha, ó. Ih, veio até um óculos de natação. Ó, tem uma borrachinha boa. Legal, ó. Já vem com proteína. Ih, veio até com protetor de ouvido, ó. Nem sabia que tinha isso. Com protetor de ouvido. Ó. Ó que show. Pra você colocar no nariz, assim, ó. Ó. Aqui tem problema de mergulhar botando mãozinha no nariz aí, ó. Legal. E dois tampãozinhos de ouvido, pra quem tem problema de otite, ó. Coloca no ouvido pra não entrar água e ficar incomodando, né? Que maneiro. Então, ó. Primeira coisa, primeiro produto, ó. Um óculos de natação com proteção UV, regulagem atrás, borrachinha de silicone. Bem confortável. Gostei, já vou testar, já vou testar. Top de linha, né? Vou deixar aqui do lado. Dois tampãozinhos e o tampão de nariz também. Maravilha. Vou jogar isso pra cá, que não vai servir de nada. Vamos ver qual o próximo aqui agora. Esse aqui, eu acho que é um LEDzinho. Vamos abrir aqui pra ver? Aí, ó. Ah, esse é um robozinho de LED. Legal, não tem mais nada aqui dentro. Só um manualzinho. Só um manualzinho, deixa essa caixa aqui de lado. Esse aqui é o cabinho de carga. Vem na caixinha um cabinho de carga, bem bonitinho, ó. Com tamanho bom, ó. Legal. E esse aqui é um robozinho de LED, ó. Mais uma budingangazinha, ó. Eu trouxe até o meu Power Bank aqui, ó. Pra já testar, pra ver se tá funcionando, né? Vamos ver? Vamos ver se tá funcionando. Aqui ele liga. Aqui atrás, ó. Ó. Já ligou. Fazendo uma luzinha vermelha. Ele muda de cor, RGB, ó. Vai trocando. Muito bacana, hein? É bem fraquinha, mas no escurão vai ficar maneiro, hein? Vai dar pra fazer. Vai dar pra fazer umas coisinhas legais, ó. Ele pisca. Depois eu vou dar uma olhadinha no manual, pra ver realmente como é que funciona isso. Ele fica em pézinho, ó. Você bota na direção onde você quer, olha. E ele vai dando a luzinha, ó. Você deve aqui escolher as cores. Deve ter como conectar no aparelho telefônico. Aí, ó. Muito bacaninha, né? Esse foi mais um. Esse robôzinho de LED aqui. Você pode direcionar, ó. A cabeça dele pra onde você quer, ó. Muito maneiro. Serve de enfeite, abajuzinho. Seu filho, ó. Quando for dormir, ó. Gora de dormir com a luzinha acerta. Já bota o robôzinho virado pra parede. Que vai ficar a luzinha ele refletindo na parede. E ele vai dormir tranquilo, ó. Muito maneiro, né? Vou deixar aqui. Eu me amarro nessas bujigangas. Próximo produto. Deixa eu ver o que é isso aqui. Ih, isso aqui é uma luminária. Vou pegar aqui a tesoura. Lembrando que eu vou deixar o link de todos esses produtos. Aí na descrição do vídeo. Tudo muito baratinho. Ó, o que que vem dentro da caixa. Não vem mais nada aqui dentro. Vem um cabinho de energia. E a luminária. Vamos ver como é que funciona. Bem bacaninha, ó. Parece tipo um corinho, ó. Maneiríssimo, ó. Tudo ajustado. Flexiona pra frente. Eu acho que só não gira. Será que gira? Não. Eu acho que não gira. Não, não gira. Legal. Vamos ligar? Vamos ligar pra ver se tá funcionando. Vou ligar aqui no meu power bank. Liguei aqui. Aqui tem um botão de liga, desliga e intensidade. Que maneiro, hein? Ó. Bem bacaninha. Ó. Você liga ele. Já tá ligado, ó. E tem um controle de intensidade, ó. Mais fraquinho. Um pouco mais forte. E tá no máximo. Luzinha assim, pelo preço que foi. Pô. Vale muito a pena. Dá uma luzinha legal, ó. Aqui, ó. Bem bacaninha. Gostei, ó. Produtinho bonitinho, baratinho. Se quiser fazer aquela leitura, ó. Próximo produto. Ah, tá aqui. Esse aqui também é um LED. Achei bem bacana. Porque você liga ele no USB, ó. Não tem mais nada aqui dentro. Vou ligar ele. Já tá ligado, ó. Faz uma luzinha bem legal, ó. Dá pra fazer um recortezinho na parede, ó. Ó que maneiro. Tá tipo um focozinho na parede. Gostei. Bem bacana. Vai dar pra inventar bastante coisa aí com ele. Tem a luz forte, ó. Tem a luz bem forte. Flexível. Ele liga ele... De repente liga até no seu notebook. Mas eu vou usar pra fazer essas luzinhas de recorte mesmo. Que eu achei bem bacana. Faz um spotzinho. Bacana. Legal. Gostei. Só produtinho top das bugigangas da Aliexpress. Vamos lá pro próximo. Tem mais um aqui. Vou botar esse saco aqui pra baixo. Esse aqui. Ah, olha que maneiro, ó. Esse aqui é um robozinho, ó. De limpeza. Preço super em conta. É muito barato. Muito barato, cara. Eu vou colocar aí o link aí. Vocês não vão acreditar quanto que eu paguei nisso. O robozinho desse aqui de marca famosa, você vai pagar um dinheiro. Aí eu comprei pra testar, né? Pra ver se realmente vai funcionar. Tem mais nada aqui na caixa. Eu acho que ele é com pilha, né? Deixa eu ver aqui. Pá, pá, pá. Tem um cabinho aqui de carga, então não deve ser de pilha. Vamos abrir? E vem uma coisinha pra colar. Não sei o que que é. Vou descobrir depois. Uma fita dupla face. Um cabinho de carga. E as vassourinhas, ó. Vem com umas vassourinhas, ó. Pra você encaixar nele embaixo. Ainda mais quando é baratinho, né? Deixa eu ver onde é que encaixa. Ah, a vassourinha já encaixa aqui, ó. Na parte inferior tem um quadradinho, ó. Quadradinho aqui embaixo. E a parte quadradinha também. Você vai lá, ó. Encaixa a sua vassourinha. Já encaixei a minha, ó. Como é que fica, ó. Vou encaixar a outra. Pronto. Encaixei a outra vassourinha. Ele tem uma rodinha que fica batendo e voltando. E a rodinha que anda. E essa parte aqui de baixo deve ser o aspirador. Legal. Ih, já tá funcionando. Vem com bateria. Eu vou ligar pra vocês verem, ó. Ó. Ó que maneiro. Eu acho que vai fazer uma faxina pra mim sozinho, hein. Vou botar ele aqui. Ó. Bate aqui e volta, ó. E tá limpando a mesa. Tá tirando a poeira toda da mesa aí, ó. Aí, que bacaninha. Pô, se eu te falar o preço. Muito bacana, né? Vou desligar ele aqui. Tá aí, ó. O robozinho. De limpeza. É mais uma bugingangazinha. Do AliExpress, que vem nesse montão. Ele vem com cabinho de carga, ó. Tá carregado também. E a última buginganga. É um... Eu acho que é o LED. É o LED, né? Mais LED. Pô. Muita praticidade junto, né? Ó. É um strip LEDzinho daquele. Que você controla por controle remoto. Tem mais nada aqui dentro. Ele vem com controle remoto, ó. RGB. Esse LED é RGB. Vou ver se eu consigo ligar ele aqui pra vocês. Cortar ele aqui, ó. Tem um cabinho de energia aqui também nele já, ó. E vou tentar ligar no Power Bank também pra ver se vai funcionar. Só pra fazer o teste, né? Tô testando tudo aqui na hora aqui com vocês aqui. Se der errado, vocês também acompanharam se foi furado ou não foi furado. Vou comprar esse monte de coisa. Vamos lá? Vou acender aqui. Ó, que bacana. Já ligou, ó. Bem legal a luzinha. Pô, dá pra fazer algumas coisas. Vem com a fitinha dupla faixa atrás, ó. Ele fica de lado, ó. Dá pra botar assim coladinho na mesa lateral, ó. Pra fazer um cantinho. E dá pra fazer muita coisa. Vamos ver esse controlezinho aqui. Tá funcionando também? Normalmente quando você compra uma bujinganga dessa, vem com plástico, ó. Você tem que tirar o plástico, ó. Aí sim você conecta a pilha, a bateria no controle. Aí ele vai funcionar. Deixa eu ver aqui. Desligou. Tá funcionando, ó. Vou botar pra ligar. Liguei. Vou de bola, hein. Aqui tem a intensidade dele. Controlei aqui, ó. Esse plugzinho. Tá na intensidade máxima. Vamos ver se ele respeita as cores, ó. Vermelho. Verde. Legal. Azul. Bem legalzinho. Bem bacana, hein. Gostei muito dessa fitinha de legging. É de silicone, ó. Bem maleável, ó. Não quebra. Que legal. Dá pra criar várias coisinhas pra favor de fazer fotografia também. A cor branca. Azulzinha. Vai trocando as cores, ó. Ainda tem umas funções, ó. Já serve de ledzinho de natal, ó. Aí, ó. Ó, aqui. Fica randomizando. Pô, bem bacana, ó. Bem bacana, né. Lembrando que eu vou deixar o link de tudo isso aqui na descrição. Bem maneiro. Gostei muito desse ledzinho, ó. Aí. Que legal. Top, hein. Ledzinho top. Show, hein. Botar assim na rebarbazinha da mesa. Dá pra fazer uma moldurinha. Fica top, hein. Show. Vou colocar tudo aqui em cima da mesa agora. Pra vocês terem a noção do que que veio. E tá tudo funcionando, galera. Tudo funcionando perfeitamente. Muito maneiro. E vou usar muito. Beleza? Vou colocar aqui. Acompanha aí bem de pertinho agora o que que eu trouxe pra vocês. Tchau. 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 Então, galera. Deixa aí nos comentários o que que vocês acharam desse monte de bujinganga aí. Eu adoro esse monte de coisinha, coisa pequenininha, eletrônica. Algumas coisinhas até bobeira, mas eu me amarro. Olha só que robôzinho maneiro. Olha aí. Muito maneirinho, muito bonitinho mesmo. A luzinha dele muda de cor. Ó. Dá pra fazer um recorte de fundo, como eu falei, ó. São várias cores. Tchau daqui, ó. Tem o led. Olha aí. Que muda de cor também. Tem controle remoto. Ele é bem flexível, ó. Não quebra. A lumináriazinha que muda de intensidade, ó. Olha aí. E se você gosta aí desse tipo de conteúdo, já curta, se inscreve no canal e deixa aquele like maneiro aí pra dar uma oral. Valeu? Um abraço. Fui.